Na maioria das vezes, podemos ser rápidos em culpar outra pessoa pelos problemas que enfrentamos. Por que eles não podem me notar mais? Seja menos tacanho, ou ouça as palavras que saem da minha boca. Mas você está colocando a mesma quantidade de esforço na mesa? Você pode ser tão atencioso quanto o seu parceiro? O problema dos relacionamentos é que você não apenas aprende a amar alguém, mas também há uma experiência que o ensina a ser uma pessoa melhor. Mas se você não estiver com a mentalidade certa. Às vezes vale a pena adiar e trabalhar primeiro em si mesmo. Aqui estão 5 sinais de que você não consegue lidar com um relacionamento. Número 1. Você se coloca em primeiro lugar antes de qualquer outra pessoa. É saudável quando você prioriza sua saúde e bem-estar, mas há uma diferença entre encontrar o equilíbrio e ser totalmente egoísta. A professora clínica Sinipila e acredita que os amantes egoístas muitas vezes sofrem por se sentirem inadequados. Quando eles demonstram amor por alguém? Mesmo que seja pouco, eles começam a se preocupar que tudo acaba em pouco tempo. Amantes egoístas são profundamente perturbados porque não são autoconectados. Se você recebe mais do que dá ao seu parceiro, Pillay diz que é importante enfrentar sua própria dor e reconhecer as áreas nas quais você precisa se desenvolver. Ele também afirma que é útil concentrar sua energia em hobbies que fazem você se sentir mais conectado consigo mesmo. Como correr, escrever no diário ou meditar. 2. Você é orgulhoso e acha que está sempre certo. É importante que ambos os parceiros se sintam ouvidos e compreendidos em um relacionamento, mas fatores como o orgulho podem atrapalhar isso. No final das contas, vale mesmo a pena estar certo se você vai perder alguém que ama? Outra razão pela qual algumas pessoas geralmente relutam em se desculpar é porque temem que a outra pessoa não assuma a responsabilidade por sua parte no conflito. Mas quando você se desculpa sinceramente primeiro, isso permite que seu parceiro saiba que você não está orgulhoso do que fez e tomará medidas melhores da próxima vez, em vez de repetir os mesmos erros. É importante não enfatizar quem estava certo ou errado, mas focar no que vocês dois podem fazer para evitar que ocorram contratempos no futuro. 3. Você sempre depende do seu parceiro para te fazer feliz. Você fica ansioso quando está longe de seu parceiro ou geralmente se sente perdido sem ele? Isso pode ser um sinal de codependência. Pergunte a si mesmo se você realmente ama seu parceiro ou se é apenas emocionalmente dependente dele. O amor é sobre apreciação, não posse. Os psicólogos afirmam que a codependência decorre da falta de autossuficiência. Como a codependência geralmente está enraizada em suas necessidades infantis não atendidas, o tratamento geralmente envolve ir à terapia, onde você pode entrar em contato com os sentimentos que enterrou por tanto tempo. Por mais clichê que pareça, falar sobre as coisas acabará por ajudá-lo a melhorar. Depois de enfrentar essas inseguranças profundamente enraizadas, você também terá a chance de expressá-las ao seu parceiro. Dessa forma, vocês dois podem criar um plano que ajude seu relacionamento a avançar. 4. Você espera que as pessoas leiam sua mente. A comunicação é uma parte essencial para fazer os relacionamentos funcionarem. Se você é passivo-agressivo e optou por não contar ao seu parceiro o que está te incomodando com medo de criar conflito ou para testar se ele se importa com você, é realmente justo ficar bravo com a outra pessoa, quando ela nem tem um dica? Para fortalecer suas habilidades de comunicação, evite culpar quando fizer suas declarações. Por exemplo, em vez de dizer estou chateado porque você nunca me ajuda nas tarefas. Você pode dizer, estou chateado e agradeceria se você pudesse me ajudar nas tarefas. Dessa forma, você ainda pode deixá-lo saber o que deseja sem apontar o dedo, o que muitas vezes pode fazer com que seu parceiro fique na defensiva. 5. Você tem problemas de compromisso. A fobia de compromisso, também conhecida como ansiedade de relacionamento, é quando você tem medo de relacionamentos. Se você acha que tem isso, observe que isso não significa que você nunca deseja estabelecer uma conexão de longo prazo com alguém. Sim, mas suas ansiedades estão atrapalhando. Muitos eventos passados podem ter causado isso, como testemunhar o divórcio de seus pais ou ter um relacionamento romântico doentio. Como resultado, você pode hesitar em ser vulnerável, com medo de que a outra pessoa vá embora, ou o desaponte. Se esse for um problema contínuo, é melhor visitar um terapeuta e obter informações sobre como lidar com essa fobia, enquanto aprende técnicas que o ajudam a praticar a vulnerabilidade. Quais são algumas lutas de namoro pelas quais você está passando agora? Deixe-nos saber e deixe um comentário abaixo. Certifique-se também de se inscrever para mais conteúdo útil. E como sempre, muito obrigada por assistir!